A SIC exibiu este sábado o documentário de David Carreira, Os Sonhos Não Têm Teto. Os fãs poderão acompanhar a vida do cantor no último ano e ver o sucesso, o amor e também os receios que teve nesses meses. Foi um documentário com imagens inéditas da vida pessoal e profissional de David Carreira. Um documentário também de homenagem a Sara Carreira, que faleceu no dia 5 de dezembro, no acidente de viação. No total, foi exibida 1 hora e 20 minutos do documentário dedicado à irmã. David Carreira mostrou também a cumplicidade que tem com a namorada Carolina Carvalho. Exibiu o momento em que a atriz subiu ao palco para cantar com ele, as viagens de carro durante a turnê e ainda uma viagem a Armadouro, a terra natal de Tony Carreira. Um dos momentos mais difíceis da vida do cantor, a nível profissional, foi quando foi acusado de mentir à imprensa por ter simulado que foi preso nos Estados Unidos. Pensei em desistir. Naquele momento de cansaço, tive vontade de abrandar um pouco e aproveitar para estar mais com os amigos e a família. Aprendi com o erro e cresci. Disse. Num dos concertos, apanhou um grande susto. Foi ameaçado de morte. E eu sinto a equipa muito estressada. E encaminham-me diretamente para o camarim e dou por mim a começar a olhar para as caras para ver se alguém podia ser perigoso ou ter segundas intenções. Contou. Já o amigo Faruque recordou esse dia e lembrou o que lhe disse. Estávamos à volta dele e ele assim calmo a dizer que essas coisas acontecem. Foi da boca para fora só para provocar. Ainda fez a sessão de autógrafos. Mas agora vamos falar de audiências. A SIC estreou o documentário de David Carreira na noite deste sábado e exibiu dois episódios de Os Sonhos Não Têm Teto. O primeiro episódio, que iniciou às 23h10, perdeu para a novela Amar Demais da TVI, registrando 8,6% de audiência média e 20,2% de share com 815 mil espectadores. No mesmo período, a TVI conseguiu 20,8% de share. Por sua vez, o segundo episódio do documentário liderou confortavelmente contra o extra do Big Brother Duplo Impacto, com 6,1% de audiência média e 19,5% de share com 576 mil espectadores. Na RTP1, Joel Pina 100 alcançou 2,1% a 5,7% com 202 mil espectadores. Bem pessoal, esse é o vídeo de hoje. Quero pedir-vos, antes de sair, deixar um like para fortalecer o canal e deixar também um comentário, né? Para interagirmos aqui embaixo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. O próximo vídeo. O próximo vídeo. O próximo vídeo. Obrigado.